Quem vive a sombra do Senhor, lhe diz na oração, Sois meu Senhor e Deus, no qual ouviu inteiramente. Quem vive a sombra do Senhor, lhe diz na oração, Sois meu Senhor e Deus, no qual ouviu inteiramente. Talvez você já tenha ouvido esse canto com uma outra letra, né? A melodia é a mesma, mas a letra é diferente. Isso é ótimo, porque assim você já tem a melodia na cabeça, é só colocar essa letra aqui. William, mas por que mudou de letra? Muda de letra sempre que muda o Evangelho. E afinal de contas, o nosso canto da comunhão está sempre ligado com o Evangelho do dia. Por isso que lá no canto diário, os cantos já estão todos organizados de acordo com a liturgia de cada dia. Se você não conhece, aproveita para conhecer. Tem o link aqui embaixo. Vamos então ensaiar aqui? Vamos juntos? Mais uma vez esse refrão e você canta junto comigo. Sois meu Senhor e Deus, no qual ouviu inteiramente. Tranquilo, né? E as estrofes é como um salmo. Nenhum mal há de chegar perto de ti, nem a desgraça baterá a tua porta. Dois. Pois o Senhor deu uma ordem a seus anjos, para em todos os caminhos te guardarem. Três. Há verão de te levar em suas mãos, para o teu pé não se verir em alguma pedra. Tranquilo? Ah, então tá fácil. Eu imaginei que você ia achar esse canto fácil, por isso agora vai dar para você cantar junto comigo o canto inteiro. Eu só vou fazer uma alteração aqui. Eu não vou repetir o refrão entre as estrofes, para o vídeo não ficar muito longo, tá? Mas aí na sua comunidade você veja como vai fazer. Decida isso no ensaio, tá? Inclusive você pode compartilhar o link desse vídeo com as outras pessoas aí do seu grupo, da sua comunidade. Porque aí quando chegar na hora do ensaio, o ensaio vai render mais. Porque a pessoa já vai chegar praticamente pronta. É só terminar de acertar um detalhe ou outro. Então vamos lá? Agora o canto inteiro. Quem vive a sombra do Senhor e diz na oração Sois meu Senhor e Deus, no qual confio inteiramente Nenhum mal há de chegar perto de ti Nem a sombra do Senhor e diz na oração Sois meu Senhor e Deus, no qual confio inteiramente Haverão de te levar em tuas mãos Para o teu pé não se ver em tuas mãos Para o teu pé não se ver em tuas mãos Tranquilo, um canto bem fácil Que você vai conduzir a oração da Assembleia nesse tempo quaresmal As letras do tempo da quaresma são muito bonitas e merecem a nossa preparação Para que a gente reze e consiga fazer o outro rezar através da nossa música Aproveitando aqui o finalzinho desse nosso ensaio Um convite para você Se aí na sua comunidade não tem informação litúrgica Sobre os cantos, sobre a liturgia desse tempo Eu quero convidar você a fazer essa formação comigo Roda depois aqui a tela Vai aqui na descrição do vídeo Que eu deixei um link ali com as informações Sobre uma formação específica sobre os cantos E a liturgia do tempo da quaresma Para você fazer de onde você estiver Então se você não tem o costume de ir até a formação A formação vai até você Se na sua comunidade não tem A formação vai até você Mas se na sua comunidade tem Então você vai até a formação Porque a gente participa da comunidade A gente tem que estar integrado com a nossa comunidade E por falar em comunidade Aqui no Youtube a gente está criando uma grande comunidade De inscritos que acompanham esse pequeno ensaio Você também pode fazer parte É só se inscrever caso você não seja inscrito E eu te encontro no próximo vídeo A gente vai ensaiar mais, hein?